E até mesmo, crianças, ela está aqui para seduzir a alma. É isso que ela faz, ela seduz, mas não é ela que leva para o pabismo, mas ela está oferecendo o seu lance. Senhoras e senhores, como, apesar de que é uma alma especial, ela tem muito valor, não teremos algo melhor, um lance maior? Portanto, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe... Eu quem? Quem é você? Ah, eu só amo. Agora, a palma vem dar o seu lance, mas palma, que você foi me oferecida, eu vou salvo. Eu posso dar, eu vou salvo. Eu posso fazê-la conhecida o mundo inteiro. Ela será admirada e cortejada por todos. Serão muitas virtudes, muitas glórias. Ela será conhecida por todos. Então, compre esta alma. Aqui estamos. A palma oferecendo glória, oferecendo conhecimento do mundo inteiro. Mas será que isso vai satisfazer? Que esta alma realmente precisa, senhoras e senhores? Não foi através da pampa e da glória que Elvis Breve deixou de cantar na igreja? De ser aquele cantor? Diga-se de passagem, pelo cantor, para ir para o mundo da fama e da glória e ali perdeu a sua alma? Mas ela está aqui oferecendo o seu lance. Será que ela vai levar a aula? Senhoras e senhores, dobre uma. Dobre duas. Dobre. Eu. Eu que enfim é você, eu sou a religião. Nosso reião nos está ficando muito bom, agora nós temos a religião. Eu sou a religião. Religião, o que você pode oferecer por esta alma? Eu posso dar a esta alma um encontro com o seu verdadeiro reino. Eu posso promover a ela o reencontro com o universo. Ela poderá optar pelas diversas formas que me apresentam. Tais como cristianismo, judaísmo, catecismo. Ou então ela pode optar pela mais moderna, que é a conscientização universal de todas as religiões. Ou seja, a nova era. Cada hora a sua e todos na nova era. Ajudando em contas todos os caminhos da nova era. Muito bem. A religião deu um lance muito forte agora. Ela está dizendo que vai resolver todos os problemas da alma. Mas não é nessa confusão religiosa em que muitos se perdem também? Quantos ministros do Evangelho também se perdem por esta confusão religiosa? Mas já ouvimos falar que existe um que veio para tirar dessa confusão. Mas ele não veio aqui. Ele não está aqui oferecendo o seu lance. Ou será que ele virá o que é oferecer o seu lance? Voltando a distância da religião oferecendo o seu lance. Será que ela vai levar? Está o que é ele? Já é sua? Já. Se ele virá bem ali. Calma, 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 calma. E aí já não foi, mas tinha uma terra. Não dá para se experimentar se lembra isso aí. Mais uma. Será que ele não soube o maior? Começa a aula. Será que eu vou bater uma terra agora e a religião vai levar? Senhoras e senhores, Eu bico, quem é você que é um delegado? Eu sou o Dine. Dine. Gostei da sua palavra. Mas o que você pode, Dine? Oferecer por essa aula? Eu bato por essa aula a maior ofensa. Tudo que essa alma quiser, eu posso colocar aos seus pés, todo ovo, todas as joias, os melhores carros do ano, todos os homens, todas as mulheres, eu conto comigo, como inclusive esses vieram antes de mim, como esse, como a alma dele, como até mesmo você, meu filho, seja verdadeiro, eu posso ser um princípio que eu conto. Agora, eu fiquei pesado, eu acho que eu vou tirar a alma da ilha, vai pagar muito mesmo, não é? É o nosso alcance alto, não é? Mas será que eu pergunto a vocês, senhoras e senhores, é disso que essa alma precisa? É do dinheiro que ela precisa? Realmente o dinheiro compra todas as coisas aqui, inclusive tem comprado os nossos preciosos litros, tem comprado as eminentes, tem comprado inclusive ministros, o evangelho, o dinheiro, tem feito muitas pessoas irem para uma bíblia. Elas ganham tudo aqui, elas ganham tudo aqui e perdem justamente aquilo que é mais precioso, que é a alma. Agora ele está dizendo que vai levar a alma, será que realmente ela vai levar? Será que o dinheiro vai levar a alma? Olha que o lance criado. Eu daria 10 segundos para vocês discutirem, porque eu acho que ninguém vai conseguir dar algo maior. Discutam? Quem pode dar o lance maior? Será que não vai ter mais o lance? Não brinque comigo, rapaz. Você não sabe quem eu sou. Eu não chamo nem perto do Batman. Como é que você entrou ali? Isso é plegão. Como é seu nome? Meu nome? Que leirão, eu tenho desinformado. Por acaso você não está sentindo o negócio dentro de você? Acaso você não está vendo todas as pessoas comendo aqui rir? Eu sou a morte. Bem-vorei, mas cheguei. A senhora forte? O que você pode oferecer por essa alma? Oferecer? Que pergunta boa. Oferecer para o céu? Eu tenho uma oferecer para você. Então, as trevas eternas. Venha passar grandes férias comigo. E você terá tudo isso aí. Tudo isso que você está vendo aí, que oferecer para você. Você terá tudo. Mas aqui existe alguém maior do que eu. Mais superior do que eu que posso oferecer algo. Porque eu estou oferecendo essa alma. Alguém aqui? Alguém aqui, tá? Eu já comprei esta alma. Eu venci a morte. Aleluia! Eu sou Jesus. Alguém aqui. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Todos os pecados. Vim de a morte. Estás cansado e sobrecarregado. Que eu pus aliviar. Eu venci a vida. E vida com abundância. Não é só esta alma. Mas todos vocês que estão aqui. E lá fora também. Não, Senhor. Não apenas esta alma o Senhor comprou. Mas comprou a minha também. Eu o aceito, Senhor. 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 Amém. 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 Amém.